A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu tenho que ir, né? Porque já tem muito tempo que eu estou indo. Todo dia eu vou ter que ir. Segunda, quarta, sexta. Todo dia, todo dia. Não posso nem faltar um dia. Sonhei em sair do país. Sonhei em realizar meu sonho. A CIDADE NO BRASIL Bom dia, pessoal! Bom dia! Bom dia! Então, vamos hoje iniciar nossa aula fazendo uma revisão sobre o assunto que nós já estamos trabalhando. Enquanto vocês vão abrindo o livro e localizando o assunto, nós vamos fazer a chamada. Micaele? Luciele? Eu já sou professora de Luciele a mais ou menos três anos. Ela estudou comigo desde o sexto ano. E ela reprovou a primeira vez, que é do sexto ano, repetiu, depois foi aprovada e estamos hoje no sétimo ano. Eu percebi que no início ela era muito retraída, só fazia amizade com duas alunas na sala e as notas delas, elas eram muito baixas. a gente não conseguia entender o porquê. Então, mais tarde foi detectado que ela precisava de uma atenção especial. Eu tinha, inclusive, muito problema com o comportamento dela em sala de aula. Ela conversava muito, às vezes brigava com os colegas. Ela, pelo fato de ser alta, ela ficava mais alta do que a maioria dos alunos. Então, isso destacava ela. E eu acho que a maneira dela se proteger era se defendendo. Então, às vezes acontecia momentos em sala de aula que tinha até confusão, briga mesmo entre colegas. Como ela ajudou no Papa João Paulo II, desde seus seis meses de idade até o quinto ano que ela foi para a creche, ela não tinha essa sala de recursos, né? Mas aí ela passou para o Vitória, com o quinto ano, e ela levou o pau o primeiro ano. Aí foi daí que ela levou o pau, que as professoras viram, que ela tinha dificuldade e tal. Aí botou ela na sala de recursos. E com a Adriana foi que percebeu que ela tinha dificuldade para a aprendizagem. Então, o Luciele veio com esse perfil, estudante do sexto ano, novata, em 2017. E o rendimento dela realmente não estava satisfatório. E os professores sinalizaram, encaminhamos para avaliação após essa conversa com a família. No início de 2018, veio o relatório confirmando, né? Um diagnóstico de deficiência intelectual leve e os encaminhamentos para médico e psicólogo. O Centro de Excelência Vitória de Santa Maria é uma unidade de ensino que abraça a inclusão como desafio. Na realidade, a gente trabalha em conjunto. Os professores, como peça-chave, né? A coordenação mediando. E a professora Adriana, na sala de recursos, que dá todo o suporte necessário e o andamento a todas as ações que são executadas na escola. Os pais, quando matriculam seus filhos na escola, eles já trazem o relatório, os seus filhos já têm um SID identificado, então aí ela trabalha de acordo com essa dificuldade. Ela não é uma professora para reforçar aquilo que é dado em sala de aula. Ela dá um reforço à parte. Nós começamos já a inserir Luciele no atendimento educacional especializado, fazendo uma artigo lá na sala de recursos. Começamos a dar o acompanhamento, suporte pedagógico, emocional também, e toda a orientação para os professores de como fazer o trabalho com Luciele, porque é uma aluna que tem um déficit cognitivo e precisa se avaliar de uma forma diferenciada. Alguns alunos realmente, a gente já recebe com o diagnóstico formado, já vem com o relatório médico, tudo encaminhado, os pais já fazem esse acompanhamento, quer seja no neuro, no pediatra, no psicólogo, mas algumas descobertas são feitas aqui mesmo, dentro da escola. Os professores assim são peças fundamentais. Eu lembrei da visita do professor Júnior, que esteve aqui no ano anterior, solicitando alunos com deficiência intelectual para serem inseridos no projeto de para-atletismo. E ele veio conhecer Luciele, e a família também aceitou, Luciele aceitou participar, e foi assim, bastante feliz, né, essa indicação, porque ela começou a treinar, e com 15 dias ela já foi competir. O professor Júnior foi, viu ela, a altura, o potencial dela, e hoje ela está no atletismo. Eu acredito que, sem a sala de recurso, muitos meninos, não tem, não teria oportunidades que muitos estão tendo. Assim que eu bati o olho nela, pelo tamanho, né, na época ela tinha apenas 13 anos, né, e nesse tamanho, então eu disse, essa daqui é para o peso, para o arremesso de peso e para o lançamento de disco. E aí ela, timidamente, lá na hora, né, ficou meio assim, acanhada, mas respondeu positivamente com a cabeça que gostaria de participar, e a partir daí, maio do ano passado, a gente começou a fazer um trabalho, desenvolver um trabalho com ela, e ela foi se destacando cada vez mais ao ponto de ter batido o recorde brasileiro que durava, desde 2011, o recorde brasileiro do adulto. Ela apenas com 14 anos de idade, agora este ano. É preciso realmente estar reforçando o acompanhamento, todo um suporte emocional, né, a gente sabe que o meio onde ela vive influencia um pouco essa questão do comportamento, a própria condição, né, da deficiência, a idade, a adolescência, então isso repercute muito no comportamento. E a partir da inserção no esporte, a gente começou a observar uma melhora significativa no comportamento, na autoestima de Luciele. Ela foi amadurecendo, o tempo foi passando, e ela começou a ter essa atenção especial, ela então melhorou radicalmente. Ela hoje é uma outra menina, ela hoje procura fazer as atividades dela, ela precisa se ausentar quando ela vai praticar algum esporte, principalmente fora do Estado ou do país, como já aconteceu, mas ela quando retorna, pega os assuntos atrasados, está estudando, então ela está se desenvolvendo. Para o que nós vimos no passado, ela está muito melhor hoje em dia. E só recentemente, mais de um ano depois, que Luciele começou a ser acompanhada, né, por uma ONG, aqui no Santa Maria, o Ciras, e onde ela está tendo o acompanhamento médico e psicológico. Devido também a essa convocação dela pelo Comitê Paralímpico para participar da competição internacional na Suíça, foi quando ela teve visibilidade. Incentivo muito a ela, a não parar, a se dedicar mais. E ela tem um objetivo, como toda uma vida ela sempre diz a mim, Mãe, meu objetivo é sair daqui, porque ela não gosta de morar aqui. Ela já falou para mim sair daqui, alugar uma casa em outro lugar, só que Luciele, eu não tenho condições nenhuma. Se eu tivesse condições, eu poderia fazer isso, mas eu não tenho, não vou sair da minha casa. Mas o sonho dela é sair daqui. Eu nem sabia que ia ter reportagem no dia que eu cheguei da Suíça. Eu cheguei, desci do avião, que foi a primeira a descer do avião. Cheguei, olhei para cima todo mundo, estava com a camisa, não sabia que ia ter reportagem, comia foto. Cheguei em casa, fizeram um bolo para mim, uma festinha, chorei também depois. Estou muito feliz para todo mundo torcendo por mim. Como todo mundo sabe, é uma dificuldade muito grande para mim, para ela também, mas é como eu digo a ela, FIA FOCO. Porque um dia você vai ter algo mais e mais a ganhar, mas para isso ela tem que focar no que ela realmente quer, para poder conseguir o objetivo dela. Um amor, um apoio, todo mundo tem apoio por mim, professores, colegas, professor Júnior, Marcelo, professor Matheus. Não tem gente. E já ganhou medalhas. E aí, só sucesso. Só uma série, uma sucessão de competições. E hoje o Lucieli está, num ranking aí, bastante interessante, dentro do esporte do paratletismo. e aí, objetiva. E aí, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto